Este ano será permitida a entrada de adolescentes maiores de 16 anos desacompanhados. Os menores de 16 só se estiverem com os pais ou responsáveis identificados. A organização deverá divulgar esta proibição em placas já na entrada do local da festa. A venda de bebida alcoólica é terminantemente proibida para menores de 18 anos e placas de advertência sobre a proibição deverão estar bem visíveis nos locais determinados. Os menores de 18 anos também não podem comprar tickets de chope ou recebê-los como troco. Crianças e adolescentes que forem flagrados em situação irregular serão encaminhados aos postos policiais instalados no centro de eventos para as devidas providências. Em caso de irregularidades, tantos organizadores da festa como os pais ou responsáveis pelos menores estão sujeitos às penalidades de multa e até detenção.